Fala galera, eu sou um cara qualquer, vídeo rápido aqui pessoal, só pra informar pra vocês que aquele filme racista lá dos negros mágicos né The American Society of Medical Negros, fracassou e fracassou forte na bilheteria Assim, era de se esperar né, eu queria entender a mente de uma pessoa que produziu aquele filme achando que as pessoas gostariam de assistir aquilo Olha só aqui ó, The American Society of Medical Negros, um desastre financeiro que mal consegue arrecadar um milhão no final de semana de estreia Se você lembrar bem pessoal, a maior parte do que o filme consegue, ele consegue na primeira semana Principalmente ali nos três primeiros dias É o que dita ali, como que esse filme vai se suceder ao longo de sua trajetória no cinema, tá certo? E se um filme, ele vai tão mal assim na sua estreia, no seu fim de semana de estreia Imagina aí no resto da sua temporada em cartaz Olha só, comédia produzida pela Focus Features fracassa nas bilheterias, enquanto Hollywood continua a priorizar a agenda woke Bora ler a matéria aqui que vocês vão entender melhor Vai ser rapidinho o vídeo, mas antes não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha se você puder Que ó, de acordo com informações coletadas pelo The Numbers, o filme estrelado por Justin Smith mal conseguiu ultrapassar a marca de um milhão de dólares Arrecadando um total de um milhão e trezentos e quatro mil e duzentos e setenta no fim de semana de estreia Em mil cento e quarenta e sete cinemas nos Estados Unidos Embora o orçamento de produção esteja sendo mantido em sigilo, esses números são abismais Cara, assim, tem bons atores nesse filme e tem atores, assim, que o cachê não é tão barato Então você pensar que esse filme, no final de semana de estreia, ele fez pouco mais de um milhão Com certeza ele não vai se pagar Que ó, Justin Smith, protagonista do filme, também tentou explicar por que que filmes como The American Society of Medical Negroes são relevantes para indivíduos marginalizados Agora com vocês aqui, aquela aulinha básica de vitimização, de opressão, de problematização Sabe, aquilo que a gente tá acostumado a ver Que ó, em entrevista ao The Hollywood Reporter, Smith afirmou É tão engraçado porque, como público negros, como qualquer pessoa marginalizada pode atestar Tivemos que nos encontrar em histórias brancas Tivemos que encontrar personagens brancos com os quais nos identificamos por tanto tempo E agora que estamos nos centralizando nessas histórias Os públicos brancos, pela primeira vez, estão tipo Ah, agora tenho que me encontrar Mesmo que ninguém aqui se pareça comigo E realmente me identifico com esse protagonista E que vem a empatia, sabe? É daí que vem o movimento real E assim, cara, isso é de uma burrice tão grande Tão grande Quer dizer que os negros, eles tiveram que há muito tempo Ali se vê em personagens brancos Assim, esse pessoal só enxerga a etnia E eles falam isso como se as pessoas normais Tivessem que ver aí o personagem com a própria etnia Pra se sentir representado Ou pra se identificar Ah, cara, assim Por isso que Hollywood tá onde tá Além, assim, dos executivos Organizarem tudo pra Pra despejar essa bosta na mente das pessoas Os atores, em vez de ficar calados, não Eles simplesmente continuam aí Reciclando esse discurso que já tá manjado Todo mundo já manjou esse discursinho hipócrita e mentiroso Porque, assim, no fundo Eu tenho certeza que esses canalhas Eles sabem que as pessoas normais não pensam assim Eu não tenho mais aqui a fonte Mas, não lembro qual vídeo que eu postei Mas teve um CEO aí da BlackRock falando, né? Em 2017, se eu não me engano Em forçar comportamentos Quer dizer, eles estavam fazendo manobras aí Mediáticas Fazendo a manipulação Pra que forçasse comportamentos nas pessoas E é o que a gente vê hoje em dia, né? De cima pra baixo Eles forçam esses comportamentos Forçam essas ideias E, assim, eles conseguiram muito O azar deles é que agora a gente se levantou contra isso Pessoal, agora só pra encerrar o vídeo Tem muita gente me pedindo pra fazer review de X-Men Eu não tô com a mínima vontade, tá certo? E, assim, eu não vou nem pedir meta Igual eu pedi da outra vez Porque, senão, vocês ainda acabam batendo E eu não quero assistir realmente esse desenho Eu fiz um vídeo, ele tá em análise aí Falando sobre animação Pelo menos da parte que eu assisti O pedaço que eu assisti Que eu até postei na comunidade E, assim, que ficar pronto Eu coloco pra vocês o vídeo aí Já teve gente me falando que a animação Tá legal durante as batalhas Mas, assim, a pequena parte que eu vi Que é uma parte de diálogo ali Tá uma bosta, tá certo? Mas, deixa aí nos comentários a sua opinião Não se esquece de se inscrever Deixar o like e compartilhar se você puder A gente se vê na próxima Falou, valeu e até Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau.